E se eu não fizeram tudo, não vou dar uma... Eu sou o primeiro que tá fibrilado Eu só te faço um dia Eu já sou uma filha que dá uma porrada Eu só te faço um dia Eu sou o primeiro que tá fibrilado 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 Não há nada, não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada, não há nada. 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 Não há nada. Não há nada, não há nada. Não há nada. Não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada. Não há nada. Não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada, não há nada. 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 Não há nada, não há nada.